O farmacêutico revoltado usa um facão e coloca dois criminosos pra correr. Xalão Caveiras, tudo bem? Eu sou Edmene Esperito Forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Um vídeo que está viralizando nas redes sociais é de um senhor farmacêutico que não aguentava mais ser vítima de assaltos e colocou dois criminosos pra correr utilizando um facão. Eu vou colocar o vídeo, nós vamos assistir, mas tem uma lição de defesa pessoal, quero discutir com você esse caso após o vídeo. Então fique ligado aí após o vídeo, beleza? Vamos lá pessoal, vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Vamos assistir juntos aí o caso. Você vê os criminosos chegando, você vê aqui na imagem que o senhor está com o rosto borrado, mas os caras chegam já armados, olha lá. E o senhor com o facão, dá pra ver o facão na mão dele. Olha lá o facão, não vai entregar, não vai entregar, ameaça da facãozada. E os bebês saem correndo, colocam o bebê pra correr. Bem, o que a gente pode conversar sobre isso, né? Primeira coisa, fico feliz demais que o farmacêutico tenha saído bem dessa, mas eu tenho algumas observações importantes a fazer aqui por questão de responsabilidade. Nós sempre torcemos pro cidadão, pro trabalhador, sempre. Eu quero que o criminoso sempre se lasque. Mas aqui nós temos que falar algumas coisas. Eu assisti a reportagem desse senhor depois, dando o seu depoimento. Ele disse que reagiu daquela forma porque viu que a arma era de brincadeira, que era de arma de brinquedo. Só que algo me deixou muito preocupado, porque ele relatou também que não foi a primeira vez que ele foi vítima, e nas outras vezes ele também reagiu. Eu sei que parece que a gente está querendo abrandar o crime, mas não é isso, pessoal. Minha preocupação aqui é com você. Numa situação daquela em que o cara está com dois caras, estão com uma arma apontada pra você, independentemente de você achar que é uma arma real ou não, reagir dessa forma como esse senhor reagiu é a forma mais perigosa que você pode utilizar. Falando estatisticamente, seria mais seguro naquele caso não reagir, porque esse senhor foi surpreendido, estava na linha de fogo da arma, então se o cara tivesse uma arma real, como já houve em outros casos ali, que outros estiveram com uma arma real, o cara poderia sim puxar o gatilho. O criminoso é canalha, ele não pensa muitas vezes não. Se ele estiver fazendo uso de substâncias de entorpecente, por exemplo, ele vai ficar muito mais louco, vai atirar, vai puxar o gatilho. E eu sei que por mais revoltante que seja, entregar o seu bem, seu patrimônio, seu trabalho pra canalhas como esses, a gente sempre diz que a sua vida vale mais. Wesley, eu nunca devo reagir? Não estou dizendo isso. Quem me conhece sabe que eu prego que essas frases, sempre reaja ou nunca reaja, são idiotices pra mim. Eu falo que é importante sempre você analisar o contexto, analisar se a sua ação é necessária, analisar em que cenário você está, quais são as suas oportunidades, quais são as suas janelas de oportunidade, qual é o seu risco iminente, o que está em jogo pra você tomar uma decisão de reagir ou de não reagir. Nessa situação ali, o senhor com o facão, ameaçando o que é pra cima, é uma situação bem perigosa. Ainda bem que deu tudo certo, mas a minha recomendação é que, antes de tomar uma atitude como essa, impulsiva, na impulsividade, totalmente compreensível, porque o cidadão não aguenta mais ser vítima, é pensar na sua vida em primeiro lugar. O que nós temos que lutar é pra mudar essas leis. Nessas leis, o cara chega pra cometer um assalto com arma de brinquedo, não interessa, o cara tem que se ferrar, pegar 20 anos de cadeia, mas 20 anos preso, não é 6 anos de cadeia, sai com o cesto de prisão, não. É ficar preso de verdade. São as leis fracas. É a certeza da impunidade que gera muito dessas coisas. Bem, feliz aí que a notícia tenha terminado tudo bem, mas fico alerta pra você aí em casa tomar cuidado, caveira.